Primeiro, a gente tem o sonho de viajar bastante o mundo. Depois que a gente começa a viajar, então todo mundo começa a te perguntar como foi a viagem, como a gente pode fazer uma viagem para tal lugar. Então, a partir desse momento, a gente viu que, além de ser uma coisa prazerosa, virou um negócio também. Em 2016, o Canal Direto, então, nasceu aqui no Japão. Meu nome é Caio Tanoshi. O Canal Direto é viagens e passagens aéreas. O diferencial do Canal Direto é a assistência. A gente faz um acompanhamento o antes, durante e depois, tá? A gente tem um atendimento praticamente 24 horas quando a pessoa está em outro país ou mesmo dentro do Japão. A maior dificuldade dos nossos clientes é a comunicação em outros idiomas. Não é só a parte da língua em si, mas perder muito tempo procurando passeios, perder muito tempo fazendo o seu próprio roteiro e a gente já entrega, então, o roteiro para o pessoal. Um dos maiores perrengues que o pessoal vem passando hoje é as pessoas pensarem que comprar pacote, uma passagem com uma agência de viagem custa caro. E acaba, então, comprando diretamente em aplicativos. E acaba que a pessoa, muitas vezes, chegando no aeroporto, acaba cancelando esse voo. E durante esse tempo que a gente vem trabalhando com viagens, a gente já salvou muita gente no aeroporto, tendo que fazer uma nova reserva, fazendo, é salvando esse pessoal. Então, não é caro fazer com uma agência de viagem. Justamente porque vai ter toda a assistência com a gente, então, desde o início, meio, fim. Eu estou aqui de frente para a câmera, mas eu não estou sozinho no canal direto. Minha esposa trabalha junto comigo e a gente faz tudo junto. A cada viagem, a cada assistência, a cada momento em que o cliente está precisando, é nós dois que trabalha junto. Nós, do canal direto, temos o diferencial do parcelamento próprio. Então, a pessoa não precisa ter um cartão de crédito, que a gente faz, então, parcelamento para todo mundo, realizando o sonho que, muitas vezes, a pessoa não tem aquele dinheiro disponível. Vem conversar com a gente, que a gente faz a nossa análise de crédito. E a gente faz o parcelamento para vocês viajarem, para todo mundo viajar. Realizar o sonho e que não pesa no bolso, né? Pessoal, eu convido vocês para entrar nas nossas redes sociais, entrar em contato com a gente e a gente fazer um atendimento personalizado para todos vocês, tá? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho